Um bom trampo, sei lá. Ah, lá, o único que tava jogando bem era cindereice. Até porque também não tem como jogar mal com ele, né? Só tem ataque básico. Eu nem posso falar, tipo, desculpa os cindereices de plantão, porque eu também jogo de cindereice, e é um fato. Deixa eu ver que isso aqui entra, peraí. Quem não vai conseguir? O VX, que ele vai fechar as quatro.